Aê! Paz a todos! Bem-vindos a um vídeo bem diferente aqui, que eu tô gravando ao vivo no meu canal da Twitch TV. Porque eu tava... eu tenho um canal de games que é chamado Tio Louco. Meu nome é Marcelos. Pra quem não me conhece, é muito prazer estar vendo esse vídeo aí. Vindo conhecer o Rapé Indígena, que faz parte das Sagradas Medicinas da Floresta. E eu tenho um canal de games, Cultura, Energia e Tecnologia, mas eu conheço as Sagradas Medicinas da Floresta. Eu faço parte de trabalhos xamânicos. Eu já fui da União do Vegetal durante muitos anos. Eu bebo ayahuasca há mais de 30 anos. E eu aplico e auto-aplico o Rapé Indígena. E as pessoas estavam tirando dúvidas comigo sobre isso. Eu resolvi gravar um vídeo e postar aqui no YouTube pra ensinar vocês, tirar dúvidas. Depois, se você for ver esse vídeo gravado, pode colocar dúvidas aí nos comentários, que eu vou tirar dúvidas de vocês. Mas, então, vamos lá. O que é o Rapé Indígena? O que são as Sagradas Medicinas da Floresta, tá? As Sagradas Medicinas da Floresta são medicinas que os indígenas brasileiros usam, porque na cultura deles eles não têm hospital, não têm médico. E aí eles desenvolveram toda uma cultura xamânica de cura, mas não só de cura, mas também de autoconhecimento e elevação espiritual também, expansão da consciência. E quando alguém está doente na tribo, ou eles querem decidir algo importante, eles usam as medicinas, as Sagradas Medicinas da Floresta, para cura, para elevação da mente e do espírito, para a expansão da consciência, para decidir algo importante na aldeia, eles utilizam as medicinas, junto dos pajés e os xamãs. Então você tem aí a Ayahuasca, é uma das Sagradas Medicinas da Floresta, usada pelos indígenas brasileiros. Você tem o Rapé Indígena, a Sananga, você tem a Jurema, você tem o Cambô e tem outras também, mas essas são as mais conhecidas e importantes, tá? Esse vídeo eu vou tirar dúvidas sobre Rapé Indígena, vou ensinar como é que aplica, se auto-aplica, vou aplicar em mim mesmo ao vivo aqui, vou gravar e vou postar no YouTube, tá? E é um vídeo para isso, sejam bem-vindos aí. Então vamos lá, o que é o Rapé Indígena? O Rapé Indígena, eu tenho um aqui, da Pôr do Sol, tá? Eu recomendo quem estiver interessado em comprar Rapé Indígena, comprar na Pôr do Sol, mas na Casa de Rezo Xamânica, que eu faço parte aqui em São Paulo, vende também, vocês podem entrar em contato. Eu vou deixar o site da Pôr do Sol na descrição do vídeo e também o Instagram e o telefone da Casa de Rezo Xamânica, que eu participo aqui em São Paulo, tá? E o que é o Rapé Indígena? Os indígenas fazem isso com folhas naturais de tabaco, cinzas, ervas medicinais maceradas e é um pozinho, é uma mistura disso tudo. Tá aqui o pozinho, tá vendo? Não sei se dá para ver aí, é um pó, tá vendo aqui, ó? É um pó. E esse aqui é de Tsunucumenta, eu gosto bastante de Tsunucumenta, é o meu preferido, mas tem vários outros. Cada um vai, com o tempo, vai conhecendo mais os rapés indígenas, vai tendo o seu gosto pessoal. Se vocês entrarem no site da Pôr do Sol, tem muitos lá, tá? Para vocês darem uma olhada, fala sobre, fala para que serve, os efeitos que tem no organismo, né? Tem toda uma descrição de cada rapé, para o que as pessoas usam mais, tá? E tem rapés que servem para febre, dor de cabeça, alivia a tensão, tira ansiedade. Tem os mais diversos usos. Só que o uso medicinal do rapé indígena vai além do que cada erva tem, porque ele é um trabalho espiritual também, e também mental. O poder da mente é algo, assim, muito forte. Se a pessoa acreditar, ela alcança. Não existem os que fracassam, existem os que desistem. Então, quando você aplica ou auto-aplica o rapé, é uma mistura não só da planta medicinal que tem aqui, no rapé indígena, que, olha, quem não conhece, é totalmente legal, isso aqui não tem nada de mais. É folha de tabaco natural, macerada com cinzas e ervas medicinais, tá? É isso. E não só tem a força da planta medicinal, como também a própria força da fé e do pensamento da pessoa e o trabalho espiritual que é feito. Por isso, o uso do rapé, como qualquer outra sagrada medicina da floresta, deve ser feito dentro de um ritual xamânico. Uma casa de rezo xamânica séria, com alguém que conheça, tá? Mas o rapé é bem tranquilo, dá pra ensinar a aplicar o rapé, e eu vou ensinar aqui nesse vídeo, né? A pessoa pode aprender a auto-aplicar o rapé indígena. E como é que os índios usam isso aqui? Pra que que os indígenas usam, né? Eles utilizam o rapé indígena em várias circunstâncias. Por exemplo, eles vão se reunir pra decidir algo importante na aldeia. Eles fazem uma roda de rapé pra aplicar o rapé e elevar o pensamento, o sentimento, tirar a má energia, expandir a consciência, e mais sintonizados eles tomam a decisão importante na aldeia. Outra situação, o indígena tá cansado no final do dia, tá estressado, tá ansioso. Ele aplica o rapé pra tirar o estresse, a ansiedade, a tensão, pra dar uma força, pra dar uma energia pra ele. É utilizado também pra isso. É utilizado pra cura, dá mais diversos tipos de coisas. Eles vão fazer um ritual da ayahuasca. Antes do ritual da ayahuasca, eles fazem uma roda de rapé pra que o rapé limpe pensamento, sentimento, eleve o pensamento, expanda a consciência, pra eles estarem mais preparados pra fazer o ritual da ayahuasca. Então, é algo muito sério, é algo que é um trabalho espiritual, é um... Ah, mas eu não tenho fé em nada. Não tem problema. Eu sempre falo, eu prefiro um ateu, gente boa, do que um religioso, mau caráter. Isso não define caráter. Se você não tem fé, é ateu, você pode usar. Tenha fé em si mesmo, na humanidade, bons pensamentos, bons sentimentos, é o que importa. Uma vibração boa. Mesmo que você não tenha uma religião, não tenha uma fé. Você pode ter fé em você mesmo, nos seus valores, e elevar o seu pensamento, e participar de trabalhos xamânicos, e usar as sagradas medicinas da floresta, tá? Estão fazendo perguntas aqui na live? O rapé te deixa doidão? O juiz xd? Não. Foi muito bom que você perguntou isso. Qual é o efeito do rapé? Além desses que eu expliquei, que os indígenas usam, você sente uma expansão da consciência, uma energia no seu corpo, uma energia espiritual no seu corpo, a sua consciência, o pensamento fica mais claro, então quando eu digo expansão da consciência, é um pensamento mais nítido, é um pensamento mais claro, muito parecido com a ayahuasca. Só que um ritual da ayahuasca demora quatro, seis, oito, doze horas, dependendo de onde for o ritual. O rapé indígena demora dez, quinze minutos. Só isso. E em nenhum momento você fica fora de si, perde a consciência, tem alucinação, fica doidão, isso não existe. Você sente uma energia espiritual forte no seu corpo, expande a consciência, os pensamentos ficam mais claros, mais leves, você tira uma energia negativa de você. É esse o efeito das medicinas, das sagradas medicinas da floresta. A gente chama de luminógeno, enteógeno. É uma medicina sagrada da floresta que expande e eleva a sua consciência, o pensamento e a sua energia. E agora eu vou ensinar aí como é que aplica, vou aplicar. Qualquer dúvida coloque nos comentários também. Também vou deixar na descrição do vídeo um link para as pessoas que querem conhecer uma casa de rezo xamânica. Eu conheço aqui em São Paulo o que eu vou indicar. Esse aqui é o curipe. O que é o tipi, quer dizer? O tipi é um aplicador. Você aplica o rapé na outra pessoa. Então, quando eu participo de rodas de rapé, eu utilizo para aplicar na narina da pessoa. Você aplica com isso. Você coloca o rapé aqui, que nem eu vou mostrar ao vivo aqui. E vai estar gravado no vídeo. E você aplica na narina da pessoa. E você tem, agora sim, o curipe. O curipe é um auto aplicador. Eu coloquei fita isolante aqui, porque ele quebrou do lado. Aí eu isolei com fita isolante. Esse é o curipe. E você auto aplica nas narinas assim. Você assopra e auto aplica. Como é que é o processo? Eu vou mostrar na prática, mas eu vou falar na teoria antes para a galera aprender. Quanto tempo faz o efeito? 10 a 15 minutos. Vocês vão ver aqui na live. Mas mesmo sobre o efeito, vocês vão ver que eu vou falar com vocês e vou estar totalmente consciente. Você não fica doidão. Não existe isso. É uma expansão da consciência. Você coloca uma pequena quantidade na mão. Você pega metade dessa quantidade. Você faz suas preces. Aplica na narina esquerda. Depois você pega a outra metade. Aplica na narina direita. Assopra. Importante. Quem for tentar fazer... É extremamente importante o que eu vou dizer agora. Quando você aplica a primeira vez na narina esquerda, é para você respirar só pela boca. Por quê? O rapé indígena não é para entrar no seu organismo. É só para ficar no nariz. Então, aplicou a primeira na narina esquerda, respira só pela boca, não respira mais pelo nariz. Não inspira para justamente o rapé não entrar. O rapé não é para entrar. Se ele entrar na garganta, você vai tossir, pode sentir até vontade de fazer a limpeza. Não é para entrar na garganta. Aplicou no nariz, respira só pela boca. Não é para o rapé descer além da narina. Aplicou na narina direita, continua respirando pela boca, coloca algumas músicas que têm a ver, que elevem o seu pensamento, o seu sentimento. Eu vou colocar músicas aqui relacionadas ao rapé, indígena, e sempre no estado de elevação de pensamento, de consciência, da sua fé. Use com respeito. Tem que ter fé, tem que ter respeito, porque é uma coisa muito séria, é um trabalho espiritual. A aplicação do rapé. Demora de 10 a 15 minutos. Terminou, assou o nariz. É por isso que eu vou recomendar também quem for fazer, ter um baldinho. Isso aqui é um baldinho com saco plástico. É um pote de sorvete. Por quê? Quando você aplica o rapé, você sente necessidade de cuspir. A sua boca, ela enche de saliva e você cospe. Então é bom ter esse baldinho. Papel higiênico. Aí você dobra papel higiênico, deixa no teu colo. O papel higiênico é para limpar a boca quando cuspir, é para limpar o nariz e para suar. Como eu gosto muito... Cadê ele aqui? Cadê o rapé? Peraí. Está aqui no meu colo. Eu coloquei o papel higiênico em cima. Como eu gosto muito do rapé de tisunô com menta, quando eu uso ele, meu olho lacrimeja, porque a menta é muito forte. Então eu uso o papel higiênico para limpar os olhos, porque os olhos lacrimejam, por causa da menta. Mas normalmente, cospe. Então você tem que ter um baldinho, papel higiênico e uma garrafinha d'água. É bom ter uma garrafinha do lado também. Tá? Beleza? E aí, durante os 10, 15 minutos que eu vou colocar a música, eu vou me concentrar, tá? Vocês podem aqui na live perguntar o efeito, o que eu estou sentindo. Eu vou responder, tá? E é isso, gente. É bem simples e é um trabalho importante também, tá? Antes de eu ensinar, eu fazer na prática, aplicar. por que que eu estou mostrando? Teve um um amigo aqui na live que eu estava fazendo de games, cultura, nerd e tecnologia, que ele falou que estava querendo muito se livrar do vício dele de cigarro, de nicotina, e estava muito difícil para ele. E que a psicóloga que ele frequenta recomendou tratamentos naturais, inclusive o rapé indígena. Como ele sabia que eu tenho ligação com trabalhos xamânicos, ele me perguntou na live sobre isso. E aí eu respondi para ele decidir fazer ao vivo para mostrar e para ensinar. É importante dizer que o rapé indígena também tira vícios. Se você é viciado em álcool, se você é viciado em cigarro, nicotina, ou qualquer outra droga, gente, não usem drogas, pelo amor de Deus. Tenha uma vida natural, o seu corpo é o seu templo, cuidem-se, tá? se você tem algum tipo de vício químico, mental, emocional, porque existem vícios mentais e emocionais também. Ou cigarro, ou bebida, ou qualquer outra droga, não usem drogas. E as sagradas medicinas da floresta, a ayahuasca, rapé indígena, podem lhe auxiliar, e muito, muito, a se livrar do vício. Eu conheço nesses meus 30 anos a ayahuasca e alguns anos de rapé indígena, que eu conheci depois, muita gente que conseguiu se livrar de vícios, de cigarro, álcool e drogas até mais pesadas, graças a ayahuasca e o rapé indígena. É excelente. Traz equilíbrio, traz elevação de sentimentos, pensamentos e consciência, tá? E é muito bom. Algum risco, queda de pressão, mal-estar, tá? Qual é a dosagem correta? Eu vou mostrar uma dosagem, tá? Aqui, padrão, ao vivo. É um pouco só. Queda de pressão? Não, não. Tem alguns rapés que você sente uma queda de pressão, mas não são todos os rapés. Então é bom você conhecer. Na descrição lá do site da Pôr do Sol, fala sobre isso. Poucos rapés você sente uma queda de pressão. Eu já senti isso com alguns rapés. Quando eu sinto essa queda de pressão, eu suo, só isso, eu suo e sinto um calor, tal, mas é só isso que eu sinto, tá? Então vamos lá? Vamos na prática aqui que eu já estou com 16 minutos de vídeo e ainda vou aplicar o rapé aqui, mas é bom explicar direitinho. Lembra, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem com esse vídeo gravado para o YouTube, coloquem nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Querem seguir uma casa de rezo xamânica muito boa, eu vou recomendar a casa de rezo Medicina do Mariri aqui em São Paulo, tá? E é isso, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ajeitar a música aqui. Então, eu faço a minha prece, eu sou espírita, popularmente conhecido como kardecista desde criança e adulto eu conheci a Ayahuasca e as Sagradas Medicinas da Floresta, então, é um trabalho espiritual sério, eu faço as minhas preces quando eu faço esse ritual xamânico de me auto-aplicar o rapé, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora e vou ensinar. Então, mão limpa, rapé, você coloca uma quantidade, estou colocando aqui, isso aqui, não sei se dá para ver, é quase nada, está vendo o tamanho da minha mão? Entendeu? É mais ou menos isso, tá? Aí, o que você faz? Você pega o Kuripi ou o Tipi, eu vou usar o Kuripi porque eu vou me auto-aplicar, tá? Você faz assim, ó. Ah. Antes, deixa eu fazer minha prece, peraí, já estava em cima, já estava, já estava pulando a etapa, é a primeira vez que eu faço ao vivo. Então, quando você coloca o rapé na mão, é o momento de você fazer sua prece e se ligar espiritualmente com uma força superior. E aí é o que você faz? É o que você faz? É o que você faz? E aí Amém. 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 Então você faz sua prece. E agora sim, tá? Amém. Amém. Você, deixa eu mostrar aqui. Você espalha um pouco aqui, tá? Amém. 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 E aí você coloca, deixa eu ver se assim tá dando pra ver bem. Você coloca a metade, tá vendo? Eu bato aqui pra descer. Você coloca a metade do rapé indígena que você espalhou na mão, tá vendo? É um pó, não é uma pasta não. Então é um pó. Aqui eu tô pegando metade, tá? Peguei metade, tá? Aí você faz mais uma prece. E aí você aplica. Quando aplicar, é só pra respirar pela boca, não é pra respirar pelo nariz. Porque ele é só pra ficar no nariz, que nem eu já disse. Primeiro na nariz na esquerda. E é normal cuspir, sentir necessidade de cuspir depois de aplicar. Pega a outra metade. Coloca. Não sei se tá dando pra ver. Quando você se auto aplica, às vezes vai um pouco na garganta, né? Como eu disse, não é pra ir na garganta. Aí você cospe. Aqui ó. Peguei a outra metade. Agora eu vou aplicar na narina à direita. Pronto. Agora coloca uma música, se concentra na força Para os indígenas, a força espiritual é representada pela jiboia A jiboia vai serpenteando O beija-flor para os indígenas representa a espiritualidade Então tem essas representações Guardanapo Papel higiênico É normal, tá vendo? Eu apliquei, você não perde a consciência, não fica doidão Não tem nada disso Mas eu já estou sentindo uma energia espiritual me cobrindo E agora eu vou me concentrar na força Eu vou colocar umas músicas, tá? Umas duas músicas só, depois eu tiro dúvidas aí Aumentar aqui Entrega-te inteiro e te firme na força E que ela te torça se for teu destino Aspira este pó de tabaco e outras ervas Que as plantas são servas do Pai que é divino Confia naquele que chega... E só respira pela boca Estão escutando a música aí? E me dá um feedback se a música está saindo Por favor Beleza Obrigado, Badalhote Valeu, X-Cuzinho E aqui manifesta Os teros também Valeu Valeu, juiz De dores e mágoas Que a força das águas Já banha o que eu ser No surdo zumbido Narinho azadento Assim me concentro Aprendendo a ser gente Bendito rapé Esta flecha certeira Na paz verdadeira Que é tão diferente Firmeza acabou Firmeza no estudo Pois tudo que vem pra nós é pro bem Não temas a vida Nem temas a morte Tu sabes que forte Igual Deus mais ninguém Salve as forças benditas Do caboclo Tupinambá Das Matas Virgens Salve as forças benditas Do caboclo Pena Verde Salve as forças benditas Da cabocla de Urena É um cumprimento indígena Dentro da mata Se fez medicina sagrada Do tipi um sopro Reza cura acabou Essa música Ela fala do beija-flor Que é a força espiritual Também fala da jiboia Que pros indígenas É a representação Da força que você sente Quando você participa De um trabalho xamânico Assopro rapé Beba ayahuasca Tem que ter intenção Que tu sente Que nem ela falou Salve pai rapé Salve que vem a sua fé Graças a Deus Traga medicina Força da floresta Vem Tupinambá Mostra o poder da sua reza Vem cobra corão Força universal Saudações ao pai rapé Abra a cura dos pajés Traga medicina Força da floresta Vem Tupinambá Mostra o poder da sua reza Vem cobra corão Vem cobra corão Força universal Saudações ao pai rapé Abra a cura dos pajés Vem cobra corão Vem cobra corão Vem cobra corão E chegou Firmamente sem pressa Sinta a força da terra É o coração da floresta A magia pura É descreta Perceba o sopro O curador Sopro do beija-flor Vem gera o feito Vem... Ele chegou Firmamente sem pressa Sinta a força da terra O beija-flor é a espiritualidade para os indígenas, é representada pelo beija-flor, a espiritualidade. Medicina, força da floresta, vem Tupinamba, mostra o poder da sua reza, vem Cobra Toral, força universal, saudações ao Pai Rapé, abro a cura dos Pajé. A jiboia para os indígenas é a representação da força espiritual que você sente. Então, o sopro da jiboia é você receber essa força espiritual dentro de você. E quando ela serpenteia, a força está correndo no seu organismo. Jiboinha serpenteia, traz o povo da aldeia, a nação do arco-íris, mensageiros das estrelas, toda cura transmutada. Jiboinha serpenteia, traz o povo da aldeia, a nação do arco-íris, mensageiros das estrelas, toda cura transmutada. O meu corpo é levada, toda angústia, dor e mágoa, leva embora com as águas. Jiboinha serpenteia, traz o povo da aldeia, a nação do arco-íris, mensageiros das estrelas, toda cura transmutada. Jiboinha serpenteia, traz o povo da aldeia, a nação do arco-íris, mensageiros das estrelas, toda cura transmutada. Jiboinha serpenteia, traz o povo da aldeia, a nação do arco-íris, mensageiros das estrelas, toda cura transmutada. Jiboinha serpenteia, traz o povo da aldeia, a nação do arco-íris, mensageiros das estrelas, toda cura transmutada. Jiboinha serpenteia, traz o povo da aldeia, a nação do arco-íris, mensageiros das estrelas, toda cura transmutada. Jiboinha serpenteia, traz o povo da aldeia, a nação do arco-íris, mensageiros das estrelas, toda cura transmutada. Só mais uma música só, aí eu já vou tirar dúvidas, tá? Vem conhecer a força do rapé Vem conhecer pra ver como é Vem conhecer a força do rapé Vem conhecer pra ver como é Rapé, rapé Rapé, rapé Rapé, rapé Rapé, rapé Rapé, rapé Rapé, rapé Vem de sul, vem morir se Força sagrada do peixuri O meu pajé Pra ficar de pé Chegou a tibóia Pra soprar o rapé Vem lá da mata O meu pajé Chubam, baricô, bananá Baricô, bananá Batã, escauá Cancayauei Cancayauei Queque Rapé, rapé 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 Força sagrada, força ancestral Salvo rapé, medicinal Pra passar a pé, tem que ter fé, tem que se entregar, tem que se concentrar, tem que acreditar na cura do pajé. E aí depois, quando você sente, você assou o nariz, usa o papel higiênico e assou o nariz, pra tirar o rapé da narina, porque o rapé, ele não é pra entrar no organismo. Então eu vou assuar o nariz aqui pra tirar o rapé. A CIDADE NO BRASIL E é isso. Boa tarde, Roger, se liga. É isso que é usar o rapé. Você sente a força espiritual, você sente uma limpeza, uma expansão da consciência. É diferente da ayahuasca, é similar. A ayahuasca pode demorar um ritual, quatro, seis, oito, doze horas, dependendo do ritual. Mas você tem uma expansão da consciência como a ayahuasca, você sente essa força espiritual como a ayahuasca, tem essas coisas similares. A ayahuasca. A sensação é uma energia, uma força espiritual que você sente. O Roger, se liga. Deixa eu colocar o óculos aqui pra poder ler melhor aqui as perguntas, tirar as dúvidas pra encerrar o vídeo. Já passou o efeito? Quase todo, ainda tô sentindo... Como é que eu vou explicar? Você sente uma energia espiritual. Tô me sentindo mais leve. Tira qualquer peso, qualquer angústia. Eu não tava angustiado, mas tira. Ansiedade, tira. Eu não tava ansioso, mas tira também. Eu tô me sentindo mais leve, com um pensamento mais elevado, mais... Mas vocês podem ver que em todo momento eu tava falando, explicando. Você não perde consciência, fica fora de si, nem nada disso. Deixa eu ver perguntas aqui, antes de encerrar. A narina esquerda seria pelo lado esquerdo do cérebro, a parte mais ligada à criatividade e espiritualidade. O lado direito seria mais a razão e a lógica? Não. Cada um fala alguma coisa sobre esse negócio da narina esquerda. A narina esquerda... Eles dizem que primeiro a narina esquerda por causa da força esquerda, a narina direita por causa da força espiritual direita. Tem gente que fala que a narina esquerda é porque representa a morte, a narina direita representa a vida. Cada um fala uma coisa. Sousarion, essa sua explicação é tão boa quanto qualquer uma que o pessoal fala da narina esquerda e da narina direita. A música tá muito alta? Ou vocês estão me escutando bem quando eu falo? Deixa eu abaixar um pouco a música aqui. Deixa eu ver mais perguntas aqui. É bem rápido. Não, não é demorado não o x-puzinho. Em rodas de rapé, pode demorar duas horas porque o pessoal aplica mais de uma vez. Tem rodas de rapé que o pessoal aplica mais de uma vez, então demora mais. Tá tranquilo o volume? Valeu, Oxtheus. Você já conhecia, ô farmácia? Você já aplicava o rapé? Windy 83, como uma pessoa religiosa... É, Windy 83 comentou. Como uma pessoa não religiosa, o rapé me faz relaxar, me sentir leve. A mente mais simples. Eu usei no meio de um sítio uma vez, sentei no mato e fiquei ouvindo o som das folhas por um tempo e apreciando isso. Legal, uma boa experiência, Windy 83. Parabéns. É isso, galera. Eu vou só encerrar o vídeo aí, que eu vou separar esse vídeo pro YouTube, que já tem 40 minutos, tá? Foi uma experiência completa do uso do rapé indígena, mas vou continuar aqui tirando dúvidas e conversando com vocês aqui na live. Então, quem tá assistindo no YouTube aí, se você quiser conhecer aí as Sagradas Medicinas da Floresta, eu vou indicar uma casa de rezo aqui em São Paulo, mas tem em todo o Brasil. Procure uma casa de rezo boa, um trabalho sério. As Sagradas Medicinas da Floresta são algo muito sério, que pode te proporcionar cura, a libertação de vícios, o autoconhecimento. Pode transformar a sua vida. Eu recomendo as pessoas conhecerem as Sagradas Medicinas da Floresta. Ralf Zera. Salve, tio. Salve. Explica pra um leigo a diferença entre o rapé e a ayahuasca. Eu vou manter essa pergunta no vídeo aqui, porque foi uma pergunta boa, tá? Então, eu não vou encerrar o vídeo agora não, mas quem tá assistindo no YouTube, depois vê o link aí da Casa de Rezo Medicina do Mariri. Tem o WhatsApp deles, mas tem Casa de Rezo em todo o Brasil, que consagram as Sagradas Medicinas da Floresta. O meu canal é de games, cultura, nerd e tecnologia, mas de vez em quando eu trago esses assuntos também, tá? E diferença do rapé e da ayahuasca. A ayahuasca é feita de um... É um chá feito de um cipó chamado mariri, junto de uma folha chamada chacrona, e água. E é utilizado pelas mesmas coisas que o rapé. Expansão da consciência, autoconhecimento, limpeza física, mental, espiritual, transforma a vida das pessoas. A ayahuasca é uma Sagrada Medicina da Floresta, assim como o rapé. Só que a ayahuasca, como eu já disse, é feita do cipó mariri e da folha chamada chacrona, cozinhada com água. Em ritual, o preparo da ayahuasca, ou feitio, dependendo da sua linha religiosa, é feito dentro de um preparo espiritual e é comungado dentro de um trabalho espiritual também, muito sério. E o rapé é a mesma coisa. O rapé é feito dentro de um trabalho espiritual e deve ser comungado também dentro de um trabalho espiritual. Só que a ayahuasca, o efeito da expansão de consciência, da energia que você sente espiritual, demora de quatro, seis, oito, doze horas, dependendo do ritual de onde você estiver frequentando e comungando a ayahuasca. Já o rapé indígena é de dez a quinze minutos. É bem mais rápido. Uma roda de rapé, que nem eu disse, pode durar duas horas, porque o pessoal aplica mais de uma vez dentro de uma roda de rapé. E é isso. Então, a galera que está assistindo no YouTube, gratidão aí. Procurem Casas de Rezo Xamânicas sérias. Eu recomendo a Casa de Rezo Medicina do Mariri. Fala que foi o tio louco, o Marcelo, que indicou, que o pessoal lá sabe quem é, tá? E aqui em São Paulo, mas tem em todo o Brasil. Gratidão a quem está assistindo no YouTube. Paz a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!